A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos na viagem de retorno de Santa Quitéria, Ceará, a São Bernardo do Campo, São Paulo. Viagem de férias. Aqui eu não lembro muito do pessoal passar aqui filmando, não sei porque, mas eu quase não vejo ninguém passando aqui quase filmando a cidade de Jaguaquara. Então hoje eu vou fazer esse registrozinho aí pra você, que estejam nos acompanhando. O pessoal gosta de mostrar muito mesmo a Serra do Mutum, né? A Serra do Mutum o pessoal sempre tá mostrando. E aí tem vários lugarejos aqui, né? E aqui é o quilômetro 632, da viagem 116, sentido sul-sudeste. A CIDADE NO BRASIL Estão mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Eu acho que também o pessoal não filma muito, eu acho que deve ser pelo horário que acaba passando. Tem umas cidades, pra quem vem de São Paulo, geralmente sempre cai no horário noturno, né? E o pessoal geralmente também não gosta de filmar à noite, não. Gosta mesmo de filmar durante o dia, né? À noite nem todo mundo gosta. E realmente acaba limitando bastante o que você conseguiria visualizar, né? Do local, se fosse de dia, no vídeo diurno e no vídeo noturno, né? Então realmente o vídeo do dia, ele traz muito mais detalhes, né? Que à noite não se limita só ao que o farol clareia, né? O farol do veículo. O que não clareia tanto, né? A frente. Então, por isso que muita gente não costuma filmar aí à noite. Então, já que estamos só no fundo do caminhão aqui, né? A gente vai dar uma pausazinha no vídeo, né? E mais à frente aí a gente volta aí com mais vídeos. Agradeço aí a todos, meu, muito obrigado e um forte abraço. E o tempo está fechando para chuva, hein? Será que vamos tomar chuva de verdade agora? Aquela forte mesmo aí até sair lá no estado, no final do estado. Vamos ver. Se isso acontecer, vamos filmar para você uma parte, tá bom? Muito obrigado aí a todos e um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estamos de volta. Estamos aqui nas trechos de Jequié, território de Jequié. Entramos agora no limite de município. Não sei quantos quilômetros é daqui. Perímetro urbano, né? Mas, estamos em Jequié. Tchau, tchau, tchau. 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 É, agora já deu uma engrossadinha ali. Eu acho que vai um caminhão ali, literalmente, moendo a lona de freio, viu? Acho que ele deu uma apertada ali do jeito que a fumaça cobriu aqui, viu? Acho que foi uma frenagem brusca aí, acho que o caminhão invadiu a faixa contrária dele ali. Ele botou, foi pra... Certamente tá bem pesado, né? Pra conseguir fazer um freio atender, né? Deu uma frenagem bem brusca aí, ó. Chega a subir a fumaça ali da parte do cilindro de freio, né? Cilindro não, do tambor de freio, né? Tambor. A parte de trás é o tambor. Aqui, acho que tem as pessoas ali, que tá com a carrocinha. Eu acredito que essa carrocinha se soltou, parece. Tem um veículo desses aí ali à frente. Eu tô achando que é isso. Já foi isso que a carrocinha soltou. O reboque, né? E tá, né? Hoje tá um clima bem amêndo, né? No ano passado a gente passou aqui e tava muito calor. Muito mesmo, tá? Tanto aqui como em conquista. Tava quente e bordo demais. E aqui eu vou fazer essa ultrapassagemzinha só desse, né? Vou invadir um pouquinho aqui, mas tá. Como eu tinha visão frontal aqui bem tranquila, dá pra fazer. Km 660. A Bs é 16. Pô, é 660, acho que seria isso mesmo. É que eu não olhei direito não, não. Se tiver errado, você me perdoe. Eu tava com atenção em outra coisa. E tá aí, ó. Pra quem nos últimos anos veio aí, que não tomou praticamente nada de chuva, está aí pela... filmando aí uma parte de chuva aí, ó. Quem fala que gosta muito de ver vídeo com chuva aí é o... é o nosso amigo Cipson lá dos Gardenas na BR. Cipson que mora lá em São Benaro. É, em Diadema. Perto de São Benaro, lá de onde eu moro. Tá aí, Cipson. Tô filmando aí, ó. Chuva aqui em região serrana aqui, perto de Jequié. Já que você fala que gosta tanto de chuva, só não quero que a lágrima falte, tá? Já que você gosta tanto de chuva, meu carro não é afíbil não, viu? Nós seguimos aí em frente. Chuvinha aí da região de Jequié. E já ultrapassamos o caminhão, viu, gente? Se for contar o que a gente já ultrapassou, é que vamos ser 162 aqui. Sentido... Sul-sudeste. Sul-sudeste. E aí é esse tráfego pesado, carregado aí, né? Na frente aí mesmo tem bastante veículos grandes ainda, pesados e lentos. Pior é esse sentido contrário também, sempre vem vindo os comboios aí pesados aí de... de caminhões. Olha lá pra frente, dá uma olhada como é que tá a beleza aí, a fila. Atrás aí com certeza ela tá o triplo disso daí, porque o que a gente passou aí já em comboio já... Nossa, muita gente. Eu creio que só vai aliviar mesmo depois da entrada lá da 251. Antes disso eu tô achando que não. que eu ia começar a ultrapassagem, mas sem chance que vinha veículo sentido contrário. Então, embora seja local permitido a ultrapassagem, mas é sempre olhar o sentido contrário, né? Depende disso pra começar. Olha só a situação no avião que paga a pedágio, né? Olha o que eles oferecem. Que é um pedágio não muito barato, né? Um pedágio de 5,10 aí, 5 praças aí nesse trecho que a gente pega. E olha a frente aí como está. Olha a frente aí como está. Buraco aqui na pista, buraco mesmo. Esse caminhão aqui da frente, ele deve estar muito pesado. Porque cada vez que ele freia aí, chega... Sai fumaça aí da... Sai fumaça aí da... Sai fumaça da parte aí dos freios traseiros. Literalmente fritando lona. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é uma verdadeira aventura aí, né, uma fila grande e bola pra frente. Aqui é o quilômetro meia, meia, meia da BR-116, sentido Vitória da Conquista. Vitória da Conquista 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí é bastante regularidade em pista, a maioria aí tem o craquelado. E aí está falando, acesso a Jequié a 750 metros. Quem mora também aqui na região, não de Jequié, mas acho que região de Conquista, de Vitória da Conquista, é o Aguinaldo lá da Família Batista. Chácara Família Batista, Aguinaldo. Aguinaldo, Chácara Família Batista. Grande Aguinaldo. Aquele abraço aí, meu amigo. Obrigado aí pela atenção de sempre, viu? E aqui a gente pega tipo um contorno, pra não passar por dentro, né? Porque todos esses lugares são grandes aqui, Vitória da Conquista, Feira de Santana. Passou por dentro aí, pode preparar. Vai pegar o trânsito local, bombadas, ladares, semáforos, por aí vai. E agora são 11h15. E aí, aqui tem a placa de indicação, que é o perímetro urbano de Jequié. E aí, aqui tem a placa de indicação, que é o perímetro urbano de Jequié. Esse caminhão que está à frente aí é do... Curiosidade, né? Que a maioria hoje é placa Mercosul, né? Mas esse ainda está com a placa antiga. É de Tabuleiro do Norte, Ceará. Não conheço a cidade. É, o cara está fritando aí, viu? Deve estar bem pesado, né? É possível, porque ele vem, ó, pra frenagem dele aqui, ele precisa praticamente travar a roda traseira, viu? E aí, vamos esperar o trânsito fluir aí, né? Já seguimos em frente. E aí, vamos lá. E aí, tem a placa de indicação aí, Jequié, Maracá e outro nome aí que eu não vou conseguir saber. Por estar abreviado. Que é Sincoral, o outro. Aqui eu sei que é uma tática que o pessoal faz pra ganhar um pouquinho de tempo, mas não sei se vai dar certo não, porque todo mundo está tendo a mesma ideia. Ali é retorno, não é aqui não. Ali é o retorno. Tem um retorno ali na frente lá, que vai ser o acesso correto. Aqui é pra quem vai atravessar a pontuação. Aqui é pra quem vai atravessar a pontuação. Então, qual ela vai atravessar a pontuação. E aí Tchau, tchau. E aqui seguimos ainda aqui em Jequieta, os arredores. Adorar 60. E agora são 11h22. Estamos passando a ponte sobre o rio, uma ponte bem antiga. E agora, pelos modelos aqui da parte de contenção, já dá para saber que hoje já não se aplica mais esse tipo de contenção lateral da ponte. Eles dão o nome de varanda, né? Varanda da ponte. Os antigos aí falavam que era varanda. E aqui seguimos o sentido Manoel Vitorino e Vitória da Conquista. O trecho ainda aqui é de 60 por hora. A velocidade máxima. Aqui tem a altura de quilômetro atrás, né? Manoel Vitorino está a 35. Poções está a 81. Vitória da Conquista, 147. Eu acho que Poções é a cidade do... Se eu não me engano, eu me equivoquei no dia que eu falei do Romácio. Mas acho que o Romácio é de Poções. Depois você me fala, Romácio. Você comenta aí. Corrige aí se você é de Poções ou se é de Cândido Sales. Mas eu acredito que você havia me falado que era de Poções mesmo, Bahia, né? Porque há tanta gente que fala aí que eu sou de tal lugar da Bahia. E a gente pode se equivocar. Mas aí você comenta aí, Romácio. Que eu coloco aí no topo dos comentários aí de onde você é realmente aí, né? Se é de Poções mesmo ou se é de Cândido Sales. Tá bom? Aqui seguimos Rodovia Santos Dumont, 10-116, sentido Vitória da Conquista agora. Sentido Sul-Sudeste. Aqui é o quilômetro 676. O canal Romácio na BR, tá? Acompanha ele lá, dá aquela força lá que é um cara de gente boa. Pessoa do bem, tá? 700 metros, tem a direita, que é o quilômetro 116. 700 metros, tem a direita, que é o quilômetro 116. Então aqui a gente, praticamente a gente sai do perímetro urbano, né? Na verdade a gente não chega nem a entrar mesmo no período, no perímetro, né? É mais uma parte por fora, que tem o acesso à cidade. Mas a gente não passa por dentro da cidade. Não, é uma cidade tão pequena quanto que parece ser ali na parte que contorna. É uma cidade bem grande até. E aqui seguimos em frente. Então aqui pra frente, como é só caminhão, caminhão, né? A gente dá uma pausazinha por aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos, tá? Muito obrigado aí a todos e um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.